A Avenida Senador Alexandre Costa exibe uma nova iluminação, agora em LED. Após ter todos os 89 pontos de iluminação comuns substituídos, a noite praticamente se transformou em dia. E conseguimos fazer agora com a parceria entre Equatorial, Citelum e Prefeitura, trazer uma vida nova para o principal corredor da cidade. O trabalho de substituição das lâmpadas comuns por lâmpadas em LED é um trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em que a Citelum segue cumprindo um cronograma da gestão municipal para substituir todo o parque de iluminação do município de Caxias. Em alguns bairros, mais de 50% da iluminação já está em LED. A gente vem trabalhando isso desde 2018. Esse ano conseguimos ampliar a aplicação de LED na cidade e também já estamos levando para alguns povoados. Além das ruas, as praças também estão recebendo nova iluminação. A zona rural também está sendo prestigiada. Em todo o município, este ano, já foram substituídos mais de 2 mil pontos de iluminação. A gente já fez a instalação em Nazaré do Bruno, povoado Rodagem, Boca da Mata, Chapada, povoados que já receberam luminárias LED em praças e nas vias. Tanto o acesso ao residencial Vila Paraíso quanto o próprio residencial já estão recebendo nova iluminação. A comunidade terá o trabalho intensificado após a conclusão da Avenida Senadora Alexandre Costa. A Vila Paraíso já começou a receber LED. Já fizemos a Rua Isaac, Rua Adão e estamos trabalhando agora no acesso ao bairro. Então nós estamos fazendo agora, está sendo feita. Já está aí praticamente 30% concluída. Creio que até uma semana nós concluiremos lá também.